E terminou nesta quarta-feira a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Copom decidiu manter pela oitava vez seguida os juros básicos da economia, em 14,25% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado financeiro. A taxa continua no maior patamar em 10 anos. O Banco Central informou que a projeção de inflação para 2017, com juros e câmbios estáveis, indica uma inflação de 4,5%.